Eu vi a menina no raposo. Ela estava lá. Já estamos acostumados a ver a Fernanda Montenegro nas telas do cinema. E o currículo só aumenta. No fim do ano, entra em cartaz o suspense O Juízo. Com o roteiro da filha Fernanda Torres e direção do gênero Andrucha Waddington, ela tá em família. Olha pra mim quando eu falo com você! E de repente lá entrou, precisavam de um adolescente, entrou meu neto, o Joaquim. E aí você tá fazendo uma... Eu faço mais uma senhorinha lá pelas pontas, compreia de prazo. Porque sempre tem uma avó, tem uma velhinha ali. Que amarra tudo. Até na televisão, agora eu já falei pro Balci. Balci, eu acabei de fazer uma velha, como é que eu vou fazer outra velha em cima? Aos 90 anos, Fernanda brinca com a sua conquista, envelhecer atuando. E quem não vai querer uma atriz que oferece pras personagens o tanto de humanidade que elas precisam ter? Eu venho de uma área de sobrevivência com muito caráter, muita fome de vida. Muita fome de vida. E sem nenhuma doença de arrependimentos ou de angústias existenciais. A vida é o dia a dia e a sobrevivência de cada dia. Agora, eu conheço. Eu conheço o nosso batimento feminino brasileiro. Acho que eu conheço. Eu tenho uma vivência disso. E também me dão personagens muito plenos, com muito material. Josué, faz muito tempo que eu não mando uma carta pra alguém. Pelo amor de Deus. Com penitência e sem fim, pensei em evitar minha sorte. A pessoa, a pessoa é a mãe. Não acredito, hoje faz uma semana. Dentro deste olhar, uma vida inteira. Em mais uma participação especial, Fernanda é uma das protagonistas já velhinha. O filme do cearense Carinha e Nuz estreia no fim de novembro e se passa no Rio de Janeiro dos anos 50. Lá vivem as irmãs Eurídice e Guida, que tem todos os desejos soterrados pelo machismo. Poderia ter sido a Fernanda. Quando eu toco, eu desapareço. Não desaparece. Desaparece! Você hoje, uma mulher de 90 anos, e a gente percebe que as mulheres, nesse período, elas estavam ali pressionadas. Ou pressões muito grandes. Como é que você escapa disso, Fernanda? Depende do teu extrato social. É claro, também tem essa questão. Como eu venho de uma imigração violenta, as mulheres tinham o mesmo poder de ação e de sobrevivência junto com o seu homem. Nós estamos falando de uma classe que necessitava se unir, sabe? Tudo bem, ainda dentro de um ponto de vista até religioso, o senhor da casa, mas não é a burguesia, compreende? Claro. Aí o código já é outro. Uma família de trabalhadores. É, família de trabalhadores, lavradores, pequeno comércio, compreende? Eu vim daí. Ótimo, graças a Deus eu vim daí. Na minha sensibilidade, eu já intuía que, como mulher, precisava me acalmar numa profissão que deveria ser votiva e livre. Buscar um mundo absolutamente sensível. Talvez por isso, a Fernanda, de 15 anos, que estudava secretariado trilingue, atendeu de pronto ao anúncio da Rádio MEC. Queriam estudantes para o Rádio Teatro da Mocidade. Esta história e as outras que vieram antes e depois estão no livro de memórias Prólogo, Ato, Epílogo. O livro está em primeiro lugar de venda. Está, Fernanda. É um mistério. Você acha um mistério? Eu não acho é um mistério, né? É um mistério. Eu entendo quando você fala que é um mistério, mas ele é um livro que conta a sua história, conta a história do Brasil, a história do teatro brasileiro. Eu pertenço a uma geração de um fôlego e também de um talento. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Tem uma passagem aqui no seu livro que você fala de algo que eu fiquei pensando, que hoje as pessoas, até por causa dessa crise, desse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão fazendo isso. Que é o financiamento coletivo, crowdfunding, o pessoal costuma chamar. Mas você, no Teatro do Sete, vocês fizeram um crowdfunding. Vocês, né, em 57 ou 58, vocês chamaram o público para vender assinaturas antecipadas. Nós começamos a fazer um, durante nove anos, nós fizemos semanalmente, primeiro na Tupi, depois nós fomos para a TV Rio e depois até na TV Globo, que começava em 65. Nós fazíamos semanalmente um texto de primeiríssima qualidade, ou da dramaturgia, ou adaptado de uma grande obra. Começamos a ter espectadores, formamos plateias, e quando nós quisemos formar o grupo, também a TV permitiu que a gente fizesse aquilo entre um ato e outro. Que era dizer que nós, e tínhamos quatro espetáculos a serem oferecidos, em troca de uma assinatura. E levantamos a nossa base, e fizemos quatro espetáculos. O Mambembe, Profissão da Senhora Warren, Cristo Proclamado e Beijo no Asfalto. Desde o tempo mais arcaico, o teatro, mesmo desacreditado, como agora, sempre foi simbolicamente poderoso. O que o teatro pode fazer pelo povo? Minha filha, o teatro só pode fazer pelo povo quando o, vamos dizer, o posicionamento cultural do país entender o processo das artes. Eu cresci já diante da liberdade de expressão, sem a censura, e aí, de repente, quando isso chega, assusta. Eu sou de um tempo que não tinha saneamento básico. Passaram-se 90 anos. A gente caminhou. Simone, o Beauvoir diz que tudo pode acontecer, mas o acaso tem sempre a última palavra. É interessante, porque neste fim de ano se juntaram muitas coisas importantes, muitas coisas boas, muita resistência também. Eu posso só agradecer. Eu gostaria de dizer que sem arte o país não tem caráter. Há algo transcendente aí. Ninguém foge de uma vocação. O mundo se dobra diante de uma vocação. Que não precisa ser excelsa, não. Não precisa ser com luzes em cima, não. Estamos aqui conversando. Você também está aí na sua vocação. Eu estou na minha vocação. Exatamente. Estou feliz de estar aqui. E aí, eu também estou feliz de estar aqui com você, duas vocacionadas. Vai se explicar. Vai se explicar. Não tem explicação. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a você, meu amor. Muito obrigada. Que a vida é de ferro e não acaba nunca. Obrigada a você. Obrigada a você.